Bom dia, alecrins do campo. Bom dia, alecrim dourado. Bom dia, você que tá dormindo de lado, babando, de boca aberta, porque são exatamente 6 horas e 59 minutos. Quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023. É, seus cabra. Hora do cardio, hora da gente trocar nossas ideinhas aqui. Muito bom, muito bom. Ai, ai. Então vamos lá, conforme a gente organiza todo santo e abençoado dia, a gente começa com as, com as, com as nossas perguntas dos assinantes do Instagram. Você que tá no YouTube aí já pode deixar seu superchat, superchat aberto. E vamos que vamos, galera, tiktok. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pro Wanderson de tiktok, que tem 59 quilos. Wanderson, precisamos resolver isso, né? 59. Tá muito levinho, filho. Ah, cafezinho. Hum, então vamos lá. Vamos discutir, vamos começar o nosso papo aqui, já vamos começar com as nossas perguntas. Ramon Personal Studio, bom dia. Quais cuidados que você indica pra musculação porque tem marca passo? O Ramon, te respondi ontem, Ramon. Então, marca passo, na verdade, é pra não deixar você fazer uma brade cardíaca ou então você fazer uma arritmia muito grande, né? A ideia do marca passo é você manter exatamente a frequência cardíaca adequada, tá? E na musculação o risco, pra quem usa marca passo é um risco pequeno, porque na verdade a musculação ela tem uma baixa demanda cardíaca, né? Essa vantagem da musculação em relação ao aeróbio pra pacientes de grupos especiais, né? Então isso é uma das coisas que a gente recomenda para a musculação, esses pacientes. E aí você pergunta também. Reposição hormonal, usando o método do implante, pode aumentar o colesterol? Então, na verdade, Ramon, o que pode acontecer é se você tiver uma supra dosagem da testosterona. Então, Andréia Naves, minha professora, Dainha, bom dia, tá no box, Dainha? Então, se você tiver uma supra dosagem dessa testosterona no implante, o que pode acontecer é que você pode ter uma queda de HDL, mas não necessariamente você vai ter um aumento de LDL, tá? Então, pode ser que não aumente o seu colesterol. Agora, depende de tudo que está junto com isso, né? O que a gente fala, Ramon, é que a terapia hormonal, seja ela qual for, porque via força, se você for fazer injetáveis, oral, no caso de mulheres, na TRH, se for transcutânea, né? Com gelzinho, né? É sempre um pacote. Nesse pacote vem o hormônio que vem condicionado a exercícios e dieta. Então, sempre isso acaba ajustando, tá? Ramon está perguntador hoje. Ramon passou essa noite pergunteiro. E ele pergunta, quais são os sintomas de resistência à insulina e como tratá-la? Ramon, estou pergunteiro. A gente fala de resistência à insulina pra caramba. Ninguém fala sintoma de resistência à insulina. Muito bom. Então, assim, um dos primeiros sintomas de resistência à insulina, Ramon, é relacionado a seu apetite, a sua fome. A pessoa que tem resistência à insulina, ela tem um aumento da fome e uma dificuldade da saciedade. Então, a pessoa sabe que tem, quem tem que fazer controle glicêmico mais rigoroso, o paciente tem diabetes tipo 2, né? Que está em tratamento, o paciente que... O mesmo paciente que tem diabetes tipo 1, o diabetes insulina dependente, ele sabe que não está tão legal assim porque ele começa a ter um aumento da fome e uma dificuldade de saciedade. Se a gente parar pra pensar um pouquinho por que isso acontece, né? Acontece porque como você não tem insulina, não entra insulina na célula. Aliás, insulina você tem, né? Mas a insulina não está entrando na célula. O que a insulina faz, pessoal? A insulina é um hormônio que coloca a glicose dentro da célula. Então, se não tem insulina entrando na célula, não tem glicose entrando na célula. O que a célula percebe, entre aspas, que há escassez de energia. E se há escassez de energia à fome, tá? E eu lembro que isso é uma coisa muito difícil para o pessoal entender. E quando... Eu estava falando uma vez com o Dudu Haluch, quando ele estava escrevendo o primeiro livro dele. Ele fez até uma citação no livro falando sobre insulina, né? Falando sobre resistência à insulina. E as pessoas, elas confundem muito porque elas acham que a insulina, ela é orexígena. E não é. A insulina, na verdade, ela é sacietógena. No sistema nervoso central, a presença da insulina dá saciedade. Isso é super importante porque do ponto de vista de tratamento, quando você tem o whey, que é insulinotrópico, né? O pessoal fala, ah, então o whey, ele aumenta a fome. O whey piora a resistência à insulina. Na verdade, não. Na verdade, o whey, ele melhora a função da insulina, ele faz ela durar mais tempo, né? E isso faz com que a gente tenha mais saciedade em vez de menos saciedade. Faz com que a gente consiga ter uma melhor absorção da glicose em vez de uma pior absorção da glicose. Então não confunda algo que é insulinotrópico com resistência à insulina. Então isso é... isso é super importante. Qual o outro sintoma da resistência à insulina, Ramon? Vamos falar no esporte. Dificuldade de recuperação. Por quê? Porque se você não tem uma sensibilidade à insulina boa, você não consegue fazer a recomposição do seu tecido de glicogênio. Se você não consegue fazer a recomposição do seu tecido de glicogênio, você não consegue fazer uma... uma... uma recuperação desse tecido muscular também de forma adequada. E se você não consegue fazer a recuperação desse tecido muscular, o que você vai sentir? Você não está pronto para treinar no dia seguinte. Então essa... essa... digamos uma sensação, né? De falta de prontidão, falta de... como é que fala? Falta de... de readiness, né? De prontidão mesmo. Para treinar, dificuldade, né? Isso vai fazer com que a gente tenha uma... uma incapacidade de manter o mesmo nível de treino. Vocês têm que lembrar que os glúteos, né? Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Que são os transportadores de glicose, né? Por mais que o exercício estimule, então o exercício aeróbico estimula um grupo de glúteos. O exercício anaeróbico, ele estimula outro grupo de glúteos. Eles têm uma limitação do que é a sua capacidade de ação, né? Então... A gente precisa ter essa função de sensibilidade à insulina, né? Funcionando. Agora, coisas muito importantes, tá, pessoal? Isso é um... é um chamado de atenção. Então... Olha só. Se você tá na live aí, aquele seu amigo que gosta de... de... teorizar coisa, gosta de fazer teste, já manda a live pra ele aí, manda ele acordar. Encaminha pra ele falar, ó, assiste isso daqui. Isso daqui é importante, tá? Pra gente atender um caso de um paciente no consultório, que ele tava passando com um coach, o coach, ele... mandou o sujeito cortar o carboidrato e mandou ele tomar a insulina. Resultado, o moleque foi parar na UTI, né? Quase morreu, né? Então, muita gente acha que usar a insulina, por exemplo, vai emagrecer. Ou que você pode ter emagrecimento com o uso da insulina. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Não funciona assim. Não... assim... Mas foi por um triz, né? Que... Que esse menino, ele não morreu. Porque... É... Eu falo pra vocês, tem três coisas que matam na... No uso de esteroide ou de substâncias que possivelmente, né? O pessoal usa na tentativa de ganhar massa muscular, né? Diurético, tiroidiano e insulina. Diurético e tiroidiano, ele faz com que você tenha alteração do ritmo do seu coração. Você faz uma ritmo e faz um infarto, tá? O diurético, porque você tem distúrbio eletrolítico. O tiroidiano, porque faz com que você tenha distúrbio de condução. E, finalmente, a insulina, porque você faz uma hipoglicemia tão forte que você faz... Pode ir a óbito, né? Então... É... Isso é um caso complicado, porque, normalmente, no consultório, a gente chama a pessoa, né? A gente liga e fala, olha... Presta bem atenção no que você tá fazendo, porque... Fulano quase morreu. Não é a primeira vez que a gente vê isso no consultório. Então, alô, você que tá querendo emagrecer, né? E que tá achando bonito a galera usando insulina, você pode morrer, tá? Não é um negócio... Ah, não, só experimentei. Independente de quem tá prescrevendo insulina pra você, você tá com algum tipo de finalidade estética, algum tipo de finalidade... Como é que fala? De emagrecimento. Cara, para, né? E conversa muito bem com esse médico, porque isso daí tá errado. Insulina você usa pra tratar quem tem diabetes, tá? Se a pessoa tem diabetes, é insulina dependente. Isso é importante. Por quê? Porque se ela não tomar insulina, ela morre, né? Aliás, tem dois hormônios que, se nós ficarmos sem durante horas, a gente pode morrer. Isso daí é a dica pros... Pra galera da medicina que assiste aí. Tanto os alunos, quanto os médicos pra relembrar, né? Então, quais são os dois hormônios que, se você ficar por horas, sem eles você pode morrer, né? Tem dois hormônios que você pode morrer. São dois hormônios apenas. Insulina e cortisol, tá? Insulina, porque você fica sem ele durante horas e você tem diabetes. O que acontece é que você não tem entrada de glicose na célula e você morre de coma diabético. Você faz uma hipoglicemia, você entra em uma situação de carência de energia e pumba, né? Ou a situação final é morte, né? Finalmente, o cortisol, né? O cortisol você faz uma síndrome de Addison aguda e você pode morrer. Então, sabe, pessoal? Essa coisa de... Medicina pode, sabe, parecer que dá pra você ficar testando. Que dá pra você ver. Eu tenho alguns pacientes que têm essa característica. Eles chegam, ah, eu comprei, sei lá, aminoácido tal e tô tomando, né? Porra, o que dá medo na gente, o que dá preocupação é a característica dessa pessoa. Uma hora ela vai experimentar alguma coisa e vai dar problema. Então, pelo amor de Deus, não trate a medicina como se fosse um menu de coisas pra você experimentar. Ah, tá aqui, vou abrir o menu. O que eu vou tomar hoje? Não façam isso, tá? Tem um monte de coisa que mata. Isso é muito sério, né? Então, eu deixo esse aviso pra vocês. É um paciente do Bernardo, né? E é um sujeito que ficou, acho que uns quatro meses sem passar com ele. De repente, quem liga foi a esposa, a namorada dele, né? Toda preocupada, falando, ah, é porque ele tá na UTI, assim, 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 assim. Eu e o Bernardo, né? Quatro meses que ele não vê o paciente. Eu falei, escuta, mas o que tá acontecendo? Ah, não, porque o coach dele passou pra ele uma dieta zero carbo e mandou ele tomar insulina. Porra, sabe? Faz o menor, menor sentido. Mas não tem o menor sentido mesmo, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. Não fiquem testando hormônio. Vocês vão se dar mal. Esse menino, infelizmente, né? Passando por uma experiência de quase morte, né? Ele sobreviveu, mas acho que ele entendeu isso. Então, pessoal, tá uma loucura mesmo. Esse negócio de hormônio tá uma loucura. Esse negócio de gente mandando tomar isso e aquilo tá uma loucura. Fiquem espertos, tá? Fiquem muito espertos. Esse era um recado importante que eu precisava dar pra vocês. Então, se você conhece alguém que tá querendo emagrecer, que tá nesse esqueminha, tá querendo tomar insulina, manda essa livezinha pra ele. Fala, ó, assiste lá. O Muzi é chato, ele fala das coisas, mas tem que abrir o olho, tá? Pessoal, medicina parece seguro porque os médicos que vocês vêm executar a medicina são médicos extremamente comprometidos com o processo, com a forma que tudo é conduzido. Mas medicina é perigoso, medicina mata, tá? Se você fizer coisa errada, mata. Às vezes, o pessoal tem uma noção hoje que, ah, cirurgia é uma coisa simples. Vou ali, faço uma plástica, vou fazer um procedimento. Gente, vocês não estão entendendo o que é que você entrar numa sala, você olhar pro lado, você tem o seu chefe ou seu assistente, né? Você tem o anestesista ali. É um momento de tensão grande. Por quê? Porque a vida da pessoa tá num fio e tá ali na sua mão. Então, não é, ah, tô operando um ombro. Não, meu, o que você tá fazendo, você tá pegando uma pessoa, você tá deixando ela inconsciente. Nesse período, com tudo rebaixado pra um sentir dor, você tá fazendo um procedimento que tem que acabar rápido. Por quê? Porque, cara, anestesia não é a vitamina que engorda e faz crescer, né? Anestesia tem o limite das coisas. E você tem que acabar aquilo de uma forma rápida, de uma forma ágil, pra depois trazer essa pessoa de volta, né? Então, pega, por exemplo, um caso de prótese, né? Tem um paciente que, o José Carlos e eu, a gente vem acompanhando ele, é um cara de... Ah, mas idade é discutível, né? Hoje você falar que o homem tem 60 anos, não dá pra falar que ele tem... Ah, é um homem de idade. É um homem de 60 anos. Pessoal, no consultório tem uns caras de 60 anos que tá dando banho em muito garotão de 30 e 40, viu? Os caras tão voando. Mas esse paciente especial é um paciente de fora de São Paulo e ele tinha uma artrose muito feia nos dois ombros. E aí o José Carlos, o doutor José Carlos Garcia, meu chefe, meu amigo há 20... 24 anos. Ele falou, olha, no teu caso, a indicação é prótese, né? De um ombro. O primeiro ombro que a gente operou dele foi o ombro direito. E aí... E foi muito claro com ele. Ele falou, olha, e o seu ombro esquerdo um dia vai precisar. Porque ele não tinha mobilidade e tinha dor. Então, ele não conseguia levantar o braço. Ele tinha dor pra fazer as coisas. Ele ia dirigir. Ele não conseguia fazer isso aqui. Ele tinha que fazer isso aqui. Então, imagina, uma vida toda limitada. Bom, fizemos a primeira prótese dele. Cara, prótese de... De ombro. É um negócio que vocês imaginam. A gente tem uma articulação que mexe pra caramba. Imagina fazer uma prótese de uma articulação dessa. Isso não é uma coisa, né? Simplesinha, né? Cris, 60 é o novo 30? Hoje, Cristóvão... Pra gente é... 60 é o novo... A gente pode falar que 60 são os novos 30. São os 30 de 40 anos atrás. Que o sujeito já era um... Um... O sujeito já era um... Como é que chama? Já era um senhor, né? E aí, o que que acontece? A gente fez essa primeira cirurgia e tirou a dor do paciente, né? E o Zé Carlos falou pra ele... Olha, a gente tem uma etapa pra recuperar. Você tem que descansar. Cara, deu duas semanas e o homem tava pilotando moto. Você tem noção? De tão bem que ele tava. E o cara ficou super feliz. Bicho, virou, mexeu, deu dois meses. Ele falou, não aguento mais meu ombro esquerdo. Eu quero operar. O Zé falou, pô, mas a gente só precisa... E aí, ele chegou com um argumento. Ele falou, quanto tempo eu preciso viver com o meu ombro esquerdo, agora que eu sei o que é estar bom com o direito, percebendo essa diferença? O Zé falou, é, realmente, né? E a gente foi fazer a cirurgia. E por que eu tô contando isso pra vocês? As cirurgias ficaram legais, as próteses ficaram legais. Ah, legal. Aliás, né? A gente vai dar o curso em cadáver no dia 1, 2 e 3 de dezembro. Titi Muzi, vocês não sabem disso, né? Mas eu também sou ortopedista. Eu opero ombro e cotovelo com o Zé Carlos Garcia. E a gente vai dar um curso em cadáver, né? Em cirurgia em cadáver. Ela vai ensinar o pessoal a operar ombro, né? Dia 1, 2 e 3 de dezembro agora. Fiquem atentos aí, que eu vou posicionando. Então, quem é médico, residente, né? De ortopedia e quer aprender, né? E quer aprender cirurgia de ombro, né? A gente vai ensinar a fazer. Mas tudo bem. Agora eu tava falando pra vocês da responsabilidade da gente levar um paciente pro centro cirúrgico. Cara, a gente tá operando aqui o paciente e tamo de olho no que é o monitoramento dele, né? Junto com o anestesista. Por quê? Porque cirurgia de prótese, pessoal, é uma cirurgia extremamente agressiva. Pensa que você tá tirando uma articulação e tá colocando outra, né? De titânio, de cerâmica, de... De polietileno, de aço com polietileno. Enfim, não é uma coisa simples. Imagina alguém abrir o teu deltoide aqui na lateral e arrancar tudo e aí colocar um negócio de titânio lá dentro. É isso. É um negócio extremamente brutal. Então, você tem que fazer com todo cuidado do mundo. Então, eu tô operando aqui e eu tô de olho no monitoramento. Aí, chegou uma hora que o paciente fez uma pressão de 8 por 5. Aí, eu chamei o anestesista, nesse dia, quem tava anestesiando pra gente. Ô, caramba. Enfim, é... Eu chamei o... O anestesista e falei Pelo amor de Deus, esse cara tá fazendo 8 por 6, 8 por 5 de pressão. Aí, ele falou assim Não, tá tudo bem. Tá tudo... Tá tudo ajustado, né? Então, pessoal, são coisas que... A gente que sabe o tamanho do problema, a gente tem uma... Tem uma preocupação gigante em relação a isso. A Naglaucia, ela tá perguntando, né? Essa cirurgia de ombra é mais complexa do que a de quadril. É muito difícil você medir complexidade, A Naglaucia, porque... São procedimentos extremamente invasivos. Então, do ponto de vista de invasivo, ele é semelhante. Você tá trocando uma articulação. Então, não tem uma... Não é uma coisa... Primeiro, não é uma coisa simples, né? E, segundo lugar, né? Você tem uma... Uma recuperação que a pessoa, ela tem que reaprender a usar aquela articulação, né? Então, pensa que a cirurgia de prótese, 50% é da mão do médico. A gente coloca ali o melhor possível. Aí, você tem uma fase que é... Esse paciente tem que aprender a usar essa articulação nova. Tá? E o que que é o problema disso? O problema é que, quando você deixa essas cirurgias de prótese pra ficar numa situação onde essa pessoa, ela perde muito movimento, o que acaba acontecendo é que, depois você não tem músculo pra movimentar aquela articulação. Pensa que uma articulação, ela tá bloqueada. A pessoa não consegue levantar. Então, ela não consegue levantar o ombro, aqui assim, né? Não consegue fazer abdução. A musculatura, ela vai atrofiando, vai perdendo força, vai perdendo flexibilidade. Então, se você deixa o ombro ficar duro pra fazer a prótese, o que que vai acontecer quando você colocar a prótese? O paciente vai movimentar normalmente? Não, não vai. Ele vai ter um grau de déficit grande, e esse grau de déficit grande, a gente vai tentar resolver o melhor possível na fisioterapia, né? Ó, Saulo Freitas que tá assistindo a gente, fisioterapeuta, ele fala, são as recuperações mais difíceis. E quanto mais você posterga no momento de fazer essa prótese, piora a condição do músculo, e se tiver pior a condição do músculo, pior é a recuperação do paciente, né? A gente tem uma expectativa que é a seguinte, né? Pô, trocou a articulação, tá tudo bem? Vamos mexer. Tá, mas quem falou que tem músculo pra isso? Então, é isso que é o desafio da cirurgia de prótese. Mas o que eu queria falar pra vocês é justamente dessa coisa do trabalho médico. Pessoal, a galera fica, né, num fio de sobrevivência, né? Não é uma coisa assim, ah, a gente lida com vocês, tipo, tá tudo bem, a cirurgia vai dar certo, né? Mas é um negócio que tá todo mundo tenso, cara, né? Tipo, ah, vamos fazer uma cirurgia lá e tomar um cafezinho. Não é assim, sabe? E tratar uma pessoa também, não é, vou dar esse remédio, vou ficar esperando. Você acha que se fosse assim, meus pacientes tinham meu telefone? Não tem, meus pacientes tinham meu telefone pra qualquer coisa que acontecer, né? Inclusive, o que aconteceu aí com o paciente do Bernardo. Por mais que ele não estivesse cuidando mais, o menino preferiu, né, passar com o coach lá. cara, a gente socorre, né? Então, amor de Deus, tá? Não inventem de tomar insulina. E se alguém já falou pra vocês, tomar insulina, né, fazendo restrição de carboidrato ou pra emagrecimento, não faça isso. Você me entendeu? Não faça isso. Vai dar um problema gigantesco, tá? Que literalmente pode custar tua vida. Francilara, rudiola rósia, ajuda a equilibrar o cortisol, salivar muito baixo, burnout. Vamos lá, Francilara, você falou uma coisa muito importante, né? O burnout, a característica, é um cortisol baixo, né? Ué, mas eu achava que estresse é cortisol alto. Fala, Thaís, Diana, não é uma hora da cagada, é vai dar cagada, isso é, sabe, isso é básico, né? E é aquela hora importante, né, que a pessoa, não, dá nada não, dá nada não, dá nada não é caneca pra você, tá? É isso sim, caneca pra você, aqui ó, que não dá nada não. Vai lá, vai nessa, um brinde, não dá nada não. Mas é isso, Thaís, é esse problema. Então, eu tava na pergunta da Francilara, né? A Francilara, ela perguntou se a rodiola rosa ajuda a equilibrar cortisol. Na verdade, a rodiola rosa, a Francilara, ela funciona quase como se fosse um gabaérgico, né? Então, a pessoa que tá numa fase de estresse agudo, a rodiola, até ajuda a minimizar isso. Mas quando você tem um cortisol baixo, né? Porque no exercício, essa fase é a fase do overtraining, né? Cortisol baixo e ACTH baixo, o hormônio que estimula a produção de cortisol na glândula suprarenal, a gente tem o diagnóstico de overtraining, tá? E aí, o que precisa fazer, na verdade, é você fazer um desescalonamento, um deloading no seu treinamento, progressivo, tem que ir tirando as coisas, e descanso. Muitas vezes, você precisa de medicação psiquiátrica, pra você, porque o humor não fica normal. Imagina que você, sem cortisol, você vai ter uma... sem cortisol, você não tem um hormônio importante que funciona como se fosse um hormônio, aliás, ele é um hormônio, né? Neurotrófico. Ele ajuda o seu cérebro a pensar, tá? E isso modifica, inclusive, comportamento, tá? Com sintomas que se aproximam muito, sintomas depressivos. Só que, qual o grande problema? Ah, então toma um antidepressivo. Mas, como é que o antidepressivo funciona? O antidepressivo, ele funciona... Jesus amado. Não, meu filho, não, essa hora não é de fazer isso, não, menino. Deus o livre. Gente do céu. Eu, hein? Eu me surpreendo com as maluquices. Então, então, o que o antidepressivo faz? Antidepressivos são medicações que inibem a recapitação de determinados neurotransmissores. Ele não tem relação nenhuma com... eles não tem relação nenhuma com o hormônio, né? E se você tem uma diminuição de hormônio, né? O que vai acontecer é que você não vai conseguir tratar aquilo, tá? Então, nessas condições, Francilara, o melhor é você procurar um psiquiatra pra gente poder fazer esse ajuste, porque, assim, o burnout que foi primeira vez descrito em 1973 como síndrome do trabalhador alemão, né? Ele é uma doença de exaustão, né? Então, na verdade, o que você precisa fazer é trazer essa pessoa pra condição novamente. Chega a ser uma insuficiência adrenal? Não, não chega, tá? Não chega nesse nível, tá? Agora, dependendo da condição que você tiver, o psiquiatra, ele vai mandar você pra ser acompanhada junto com o endócrino pra pensar em reposição de cortisol. Nessas condições, somente, tá? Cortisol é outra coisa que a gente não fica dando a torta direito, né? Porque cortisol, ele na verdade, olha de ramalho que bonitinho, acabando de tirar a fralda, mal educadinho, pronto, vai tomar no cu. Então, então, vai meu filho, e ramalho, menininho, bonitinho, vai chupar cueca do seu avô, vai balançar aquela bola grande dele lá, vai o lazarento, lazarento. E cortisol é outra coisa que você não vai tomar, né? De todo jeito, né? Porque, lembra o que faz cortisol? Cortisol, ele faz, como vocês gostam de coisa errada, é impressionante. Camila, é um bom dia. Mudou, não vamos fazer live disso, agora vai ser velho, sacudo, responde. Ah, meu filho, que que você tá ruim aí, ó? Isso daí, isso daí é falta de benzer, nós vamos pegar a turma, vamos benzer você, vai melhorar a sua vida. É três chicotadas no lombo, quatro tapas na costa, uma cumbuca de fubá, tu vai ver como tu melhora, cabrinha, custoso. Ai, papai. Chega de ver, sacudo. Vamos voltar pro cortisol. Cortisol não é uma coisa que você vai tomar muito aleatoriamente, né? Passa a ruda depois, Camila Leão, passa, passa a ruda, passa a ruda no rabicó, né? Passa e escova, pega o galinho assim, faz assim, também, faz assim, de frente pra trás, faz assim, de dentro pra fora, pra pentear bastante os cabelinhos. Esses cabelinhos, cabrinha custoso. Peraí, deixa eu arrumar o saco aqui, ó. Pronto, passou. Então, ai, Jesus amado. Cortisol, por que que é uma coisa que a gente não sai tomando a torta direito, pessoal? Porque cortisol modifica a função cerebral, a gente tá mexendo com o hormônio que ele mexe naquilo que é a nossa irritabilidade, agressividade, compulsividade, né? E ele acaba deixando os efeitos metabólicos, né? Por aí, pra arrebentar a gente. Por quê? Ele aumenta a resistência à insulina, ele aumenta a reserva de gordura, ele aumenta a quebra de músculo, então não é uma coisa que você pode usar a torta direito. Fran, então você vai num psiquiatra e também vai num endocrinologista. Porque se não for tomar as coisas em conta própria, ei, fancilara, tu vai ficar com a bundinha que nem aquele saquinho de carne moída que vem do mercado, molinho, cairinho, que você pega e faz não é até minha bola direita mais dura que a bunda de quem toma cortisol assim na festa. E depois, minha filha, depois retreinar, pense, vai treinar, vai lá fazer 30 séries de hippie-trust, 40 séries gachamento vai sair cabão do tamanho de graçano e vai sair quicando ali pra lá, pra cá ela não vai tomar insulina vamos aqui Juanita, riscos do uso de venvance de uma forma recreativa sem indicação Juanita, o risco de qualquer de qualquer como é que fala? o risco de qualquer estimulante você bom, primeiro que o estimulante quando você usa esses estimulantes é como se fosse sei lá sabe quando o cara fica bêbado, que ele fica corajoso e rico quer arrumar briga com todo mundo e ao mesmo tempo ele quer pagar tudo pra todo mundo então o venvance e qualquer estimulante, quando você usa de forma recreativa você acha que você está super super inteligente e super brilhante não é a melhor coisa por quê? porque depois vai ter um rebotezinho nesse repodezinho você vai sentir a pessoa mais burra do mundo e não vai conseguir dar um um pé pra frente então não é o que a gente fala né jamais use medicação desse tipo sem aliás, se você puder não usar medicação sem que um médico tenha visto antes isso é bom senso pensa que teve lá um cabrito que fez seis anos de faculdade mas treino de residência estudou que nem um cachorro que apanhou na rua porque cagou no tapete e aí tu vai lá na farmácia e tá achando que é menino me dá esse me dá aquele não, faça isso tem gente que é especialista nesse negócio não faça isso não Felipe Afonso de Portugal bom dia Eduardo Moretti bom dia se você pudesse escolher um treino pra cada grupamento quais seriam Eduardo desculpa pela pergunta cretina logo de manhã não tem nada de cretina tua pergunta Eduardo na verdade é uma pergunta capciosa e eu preciso pensar pra responder e por que que eu preciso pensar pra te responder porque assim você tem razão em algumas coisas né é grupamentos musculares diferentes eles tem anatomias e funções diferentes por conta dessas anatomias e como eles tem demandas diferentes eles tem diferenças de respostas ao treinamento não faz sentido você treinar mesmo o volume por exemplo e técnica de treino de bíceps você treina peito peito você treina posterior de coxa posterior de coxa você treina quadríceps por exemplo né quadríceps por exemplo ele é um músculo anatômico mas na verdade na realidade são quatro músculos anatômicos sete músculos fisiológicos então a abordagem de treinamento que você tem que ter não dá pra fazer da mesma forma que você treina por exemplo um whisky tibial né o bíceps femoral o whisky tibial é um músculo longitudinal né ele é ele é praticamente um músculo anatômico né um músculo fisiológico ele trabalha só pra fazer a flexão do joelho ele ajuda na extensão do quadril né ele ajuda na extensão do quadril se você tem o joelho né se você tem uma perna como ponto fixo se ele puxar ele ajuda na extensão do quadril a gente chama isso de mecanismo cantilever tá por isso que o pessoal acha esquisito ah mas quando a gente faz leg press não ativa não tem nada a ver discotibial tem até gente que se comporta mal xinga fala que quem faz posterior de coxa no leg press é burro ou seja tem muito dessas deselegâncias né mas essas pessoas elas se esquecem né que esse mecanismo de cantilever faz com que os isquiotibiais ou a musculatura posterior de coxa elas sejam um auxiliar importante pra execução de um leg press por exemplo né e que se você fosse fazer um agachamento e não tivesse isquiotibial provavelmente você não conseguiria fazer um movimento tá mas perceba a tua pergunta não é tola Eduardo justamente por causa disso né porque você tem segmentos diferentes com respostas diferentes e que precisam de estímulos diferentes Camilinha Sufiati nutricionista lá da da clínica MUSE assistente minha assistente do Bernardo Bernardo Palmer E finalmente Andrei Andrei nada entro no trabalho às seis treino às quatro no prédio não tenho muitos pesos vale aumentar o volume com certeza vale Andrei a gente faz essa na verdade que a gente faz né é aumentar o que é o tempo subtenção e pra aumentar o tempo subtenção é interessante né o que nós fazemos são técnicas de consistência de contração muscular então quem que você tem que olhar sempre que eu falo técnica de consistência de contração muscular eu falo pra você lembrar professor doutor Belmiro de Salles professor doutor Jonato Prestes quinta-feira passada foi feriado fui pra fazenda né e lá na academia da fazenda eu gravei uma série de técnicas de consistência de contração muscular que aprendi com Belmiro e com Jonato fica de olho no meu YouTube que a gente vai publicar assim que terminar a edição o Nando tá editando isso daí pra nós e aí você vai entender o que a gente fala mas por exemplo você pode trabalhar tempo de contração tá você pega do Patrick Tur por exemplo o SST né ele protocolou um método então o que que era você fazer três séries por exercício a primeira série você faz um esforço excêntrico então o que que ele pegou ele aplicou e modelou uma forma de cadência né nessa cadência né ele começa a primeira série de dez repetições fazendo um exercício excêntrico de quatro a seis segundos então por exemplo você tá fazendo bíceps aqui tá então a subida é normal a descida quatro a seis segundos a segunda série é o contrário você faz os quatro a seis segundos você faz uma sobrecarga concêntrica então quatro a seis segundos pra contrair e a cadência normal pra descer a terceira série e última você faz as dez repetições e aí você faz uma isometria de trinta quarenta e cinco segundos tá isso são formas de você aumentar o tempo de subtenção e que é muito útil por exemplo quando você não tem carga né quando você não tem peso abundante disponível você faz isso você pode até me perguntar ah mas isso é o ideal a resposta é não não é o ideal né porque o ideal é que a gente priorize peso no limite da sua falha técnica você precisa assistir o Belmiro falando disso se um dia você tiver a oportunidade de assistir uma aula do Belmiro principalmente uma aula ao vivo né ele dá bastante palestra né pra você entender o que é o conceito de falha técnica que é quando você faz o movimento todo bagunçado né é aquele movimento não confundam com séries forçadas ou séries roubadas isso é outro papo tá repetição forçada é quando você tem um treinador fazendo você ir além do que a sua capacidade concentrica então ele faz auxílio no concentrico pra você simplesmente segurar a excêntrica série roubada ou repetição roubada imagina que você fez bonitinho aqui as 10 repetições aí você joga mais duas ou três pra tirar aquele finalzinho da capacidade do músculo tá então nessas condições a gente tem mas de fato em relação a comparação o que o fisiculturista faz muito bem é trabalhar o peso que ele tem à disposição tá isso daí é importante então talvez pode ser né que você até tenha peso suficiente pra trabalhar dessa forma né mas aí eu acho interessante você aprender isso muito bem aprendido vamos para os nossos super chats primeiro do Ricardo Freire estou adicionando Muay Thai à minha rotina 3 vezes por semana além da musculação 5 vezes na semana devo ajustar a dieta Ricardo num primeiro momento isso não é obrigatório tá mas o que você vai notar você vai notar que nos dias seguintes dos treinos de Muay Thai você vai estar mais cansado pra treinar então o que vai ser o ajuste da sua dieta vai ser aumentar a energia antes do treino de Muay Thai e depois do treino de Muay Thai Glenda bom dia Atila de Souza Pereira trabalho 12 por 36 à noite alguma dica de alimentação e treino pra compensar horas trocadas Atila uma coisa que eu tenho que te falar tá uma das coisas que você uma das razões pelas quais você ganha adicional noturno é porque não não tem o que fazer meu cara a gente não consegue compensar né essa essa falta de sono noturno isso é uma coisa muito séria porque isso tem repercussão na sua saúde tá o que a gente tem que ver pra você horário de treino que nós recomendamos é que nos dias que você trabalha você treine antes do seu trabalho tá nos dias que você não trabalha nessas 36 horas que você treine preferencialmente depois de você ter descansado em relação a alimentação essas horas que você passa acordado ao longo da noite elas são horas que você vai precisar de algum suporte nutricional porque senão tua suprarenal ela vai dar um pico você vai produzir tanto cortisol que depois de algum tempo você entra praticamente num burnout você vai perder sua capacidade de regular o que é a função da sua suprarenal e aí vão começar sintomas sintomas psicológicos então o ideal seria que você tivesse alimentação e essa alimentação durante a noite de preferência uma alimentação muito leve evitar tipo comida sólida macarronada com molobolonhesa porque assim pro teu organismo teus órgãos tendem a estar dormindo não é um horário que o teu fígado teu intestino ele tá acostumado ou preparado ou desenhado pra trabalhar e aí entra a suplementação aí entra uma alimentação leve principalmente com frutas frutas que tem baixa densidade calórica então maçã abacaxi pera esse tipo de coisa vai dar bom tá Átila nessas condições como tem restrição de sono envolvida pode ser que tenha alguma alteração hormonal recomendo você grandemente passar num médico do esporte tá e e fazer uma avaliação geral tá bem como você ter a sua dieta acompanhada por um nutricionista que é o que eu acredito que vai acontecer se passar num bom profissional tá Samuel Guimar tamo junto Samuel é isso aí Alessandro Ciência obrigado bom dia André Nilchu você pode falar sobre a reação de maillard posso André o que é a reação de maillard né a reação de maillard ela é a modificação é a reação de caramelização né então se você tem calor e açúcar você tem maillard né a primeira pessoa que eu vi falar isso na rede né olha só duas lembranças de Carlos Eduardo Halushi Dudu Halushi né foi uma das pessoas que eu vi pela primeira vez falar isso na rede né então o que é a reação de maillard quando você dá calor você tem uma tendência a caramelizar tá isso quer dizer que determinados alimentos ricos em carboidrato podem mudar seu índice glicêmico por conta da reação de maillard tá é de uma forma muito exagerada tá porque vocês vão vocês podem ouvir isso em alguma situação tá então tem gente que fala que hemoglobina glicada que é quando a hemoglobina a fração A1C da hemoglobina ela fica coberta de açúcar né que isso é uma reação de maillard você tem o calor do sangue e é como se fosse uma caramelização da hemoglobina não tá não é tá se você tivesse caramelização no seu sangue né você ia ter que trabalhar numa temperatura muito mais alta né mas por exemplo você quer ver um exemplo de reação de maillard né se você pegar a batata doce for fazer no forno né e se você fizer marcas com o garfo nessa batata doce você vai ver que no lugar que você faz essas marcas e que você coloca no forno é como se saísse um caramelinho né ele solta um pouquinho de açúcar por ali ele carameliza e você vai notar que ela fica mais doce do que você fez no forno não sei se você já teve a curiosidade de morder uma batata doce crua mas você vai você vai ver vai notar que ela fica um pouco mais doce isso é a reação de maillard tá pra você entender a caramelização Sbronski bom dia tô morando com meu namorado quase um ano o amo muito muito bom tivemos uma briga nada grave mas ele não está inclinado a conversar para resolver e hoje ele foi trabalhar sem falar comigo pausa acabou o momento na ciência do esporte vamos falar agora o momento conselheiro do coração Sbronski deixa eu te falar uma coisa homens e mulheres funcionam diferente de acordo com o que é a a a a forma de agir tá é não não tem nada de psicólogo aqui tá esse daqui é um homem de 44 anos que já viveu pra caramba né que já passou sufoco que tem as próprias brigas tá mas é uma coisa que você precisa ouvir Sbronski olha só homens e mulheres aproximadamente eles a priori né eles raciocinam em forma diferente frente a um trabalho tá a mulher ela quer falar pra resolver o homem ele quer se afastar para pensar no problema então não dá pra você cobrar que o seu namorado né que mora com você há um ano né ele tenha a mesma resposta que você porque homem não é assim homem ele se afasta e pensa a mulher não ela quer falar 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 e as grandes os grandes desentendimentos entre os casais que eu percebo e até que eu já vivenciei né não são porque você fez alguma coisa ou ele fez alguma coisa foi porque na hora de você se ajustar e ser um casal é sobre ajustes né principalmente você vai morar junto né você vai morar junto não é que você vai continuar naquele a vida a dois né a vida prática a dois pagar condomínio pagar aluguel né arrumar cozinha lavar o banheiro dividir responsabilidades ela não é amorosa a vida amorosa é dividir o que é a tua a tua vida amorosa que o teu carinho o teu afeto com o seu namorado agora morar junto com uma pessoa é ter o amoroso mas dividir o prático né e você tem que entender esbronski que em primeiro lugar não existe uma relação que você não vai brigar com o seu namorado vocês entendem isso né porra você morou na sua casa com seu pai com sua mãe com seus irmãos durante sei lá 20 anos você nunca brigou com eles você nunca bateu boca você nunca ficou de ovo virado lógico que sim aí você acha que você vai morar com o seu namorado você não vai brigar com ele é lógico que vai né agora você tem que entender que homens e mulheres tem respostas diferentes né dá o tempo deles bronski isso não quer dizer que você tá abrindo mão que você é melhor não significa que você entender o que pessoas diferentes tem reações diferentes tá e o contrário é verdadeiro se você leva por exemplo a mulher ela precisa falar pra ela entender uma coisa tá e o que que tem de briga homem e mulher também a mulher vai no homem e começa a falar alguma coisa ah porque por exemplo ah porque esse trabalho não sei o que o homem ele tem uma personalidade e um comportamento objetivo nas coisas então o que que ele vai falar pra você ele vai falar assim larga o trabalho só que aí o que que vai acontecer com a mulher vai ficar puta da vida e vai brigar mais ainda aí em vez dela ficar né falando daquilo que chateia ela ela vai começar a brigar com o interlocutor dela é só isso gente pelo amor de Deus não complica entendimento entre casal pelo amor de Deus primeiro vocês vão brigar vocês brigaram na casa vocês brigaram com seu irmão você brigou com sua mãe você brigou com seu pai você acha que você não vai brigar com seu namorado vai segunda coisa importante o seu namorado não vai ter a mesma resposta que você assim como você não vai ter a mesma resposta que o seu namorado tá então saiba disso e de uma forma muito geral as mulheres falam e resolvem o problema os homens se afastam refletem pedem a referência de outros homens e depois eles trazem esse problema e o contrário também é verdadeiro se você vai falar pro seu seu namorado como se conversa com a sua amiga do seu problema né lembra que a sua amiga ela te escuta né o seu namorado vai te dar solução por quê? porque é o que o homem faz tá essencialmente na maioria das vezes com o tempo e com a convivência nós homens aprendemos a escutar de boca calada né assim como as mulheres elas aprendem que o homem precisa do tempo dele então ele vai lá na vai pra garagem dele vai mexer com vai mexer com com sei lá vai limpar o canteiro mexer com a jardinagem vai limpar a piscina ele vai fazer alguma coisa pra ele se afastar e parar e pensar tá e tem isso também né homens e mulheres falam com outras pessoas o homem pra entender se a referência dele tá legal a mulher pra descobrir qual a referência das outras então também isso é diferente tô te falando isso porque sei lá tem 44 anos de idade né sou casado né então talvez isso te ajude né eu espero que te ajude aliás por quê? porque eu quero que você tenha eu quero que você tenha uma vida feliz com seu namorado né que nem o Rafson e a Jaqueline que volta e meia eles vêm aqui bom dia moz bom dia mozão né é assim é começar com amor tá lembra disso o amor esbronski não é aquilo que a pessoa que tá com você pode fazer por você é o que você sente de vontade de fazer por ela tá ninguém tem a obrigação de dar conta da expectativa de ninguém o que nós fazemos é surpreender as pessoas com as nossas atitudes felizmente né a gente consegue fazer isso pra melhor mais do que pra pior mas quando né faz pra pior você tem que entender que aquilo que é o teu o teu raciocínio nem sempre é compartilhado com a pessoa que vive com você não use fórmulas mostrar a caneca da Mila que eu mostro não use fórmulas ah os opostos se atras não se você tem opinião muito diferente muitas vezes é inconvivível pensei em dois políticos casando meu Deus do céu a minha dá uma treta né e também você convergir opiniões nem sempre é é é é é condição pra que algo dê muito certo o que existe é a flexibilidade da pessoa e a capacidade de raciocínio né então isso é importante quando há diferenças e as pessoas têm inteligência suficiente pra se complementar legal quando há semelhanças e as pessoas têm inteligência suficiente pra se ajudar em vez de competir também então as pessoas vão encontrar formas de se destruírem umas às outras independente daquilo que aparece essa é a verdade ai mas eles eram tão parecidos sim tão parecidos que competiam ai mas eles eram muito diferentes não sei como deu certo porque eles conseguem se complementar então lembra disso né o que importa nessa hora é o que tá aqui dentro de você esbronski tá conversando do que tá aqui dentro de você porque se isso tiver conversando significa que tá tudo bem tá agora quando isso aqui fala uma coisa isso fala outra o problema o problema é seu resolva isso e aí depois você dá o tempo que precisar pra outra pessoa seja namorado seja namorada né pra quem tem né pras outras pessoas que estão assistindo a gente isso é sei lá reverte sacudo conselheiro amoroso na manhã de quarta-feira o que que você faz que a pessoa querida tá brava contigo põe a bola direita pro lado e segue adiante né evite soltar gás na frente da pessoa isso é extremamente enervante é uma falta de educação não tem coisa mais pior na vida do que você brindar a pessoa com fedor não seja fedido tome banho escove o dente e brigue quer brigar com gente fedida a vontade que você tenha é sentar o sarrafo nela bater com um cabo de vassoura até quebrar né faça isso fala a verdade você caiu né Matheus Gomes bom dia quais os riscos do lipodrene não sei o que que é lipodrene vamos ver o que que é isso meu filho faz pergunta que eu não sei cão lipo é um é um estimulante cara é o risco de qualquer estimulante né você você pode ficar agitado você pode ficar ansioso né vai devagar começa começa com a xícara de café a xícara de café aqui não com aquilo que está escrito na xícara de café começa com a xícara de café com o café da xícara deixa que está escrito para outra situação hum oh my god Nayara Rizom treinar duas vezes dá mais traz mais resultado para perda de peso Nayara você está falando de um método de treinamento que fisiculturistas utilizavam popularmente na década de 2000 2010 tá eles chamavam de treino AMPM então a priori sim quando você tem condicionamento mas se você não tem condicionamento para isso o que acaba acontecer é que você entra numa situação de desgaste muito grande então não é para qualquer um não é de qualquer jeito e não é a qualquer momento Carolina Monteiro venho de duas semanas bem estressantes e corridas minha rotina de treino desandou dica de ouro para colocar o carro nos trilhos bela pergunta Carolina então o que você vai fazer você vai descansar um dia dar uma dormida acordar bem e aí você vai recomeçar o treino não comece o seu treino numa situação onde você está toda encagaçada tá prefira prefira condições onde você esteja bem que você esteja se sentindo bem que você esteja descansada isso com certeza vai repletir para você de uma forma muito positiva ó o reloginho está falando que nós terminamos mas eu vou terminar os super chats aqui Fernanda Selly nos dias de calor excessivo fico muito inchada faço acompanhamento nutricional musculação todos os dias com aeróbico e bebo mais de 3 litros de água por dia o que eu posso fazer para melhorar Fernanda isso é um problema compartilhado por homens e mulheres a gente fica mais inchado mesmo em dia de muito calor né veja eu acho que falta água é o principal né daquilo que pode atrapalhar o que é o seu metabolismo ó esse barulhinho é da gatilha não dá fala a verdade tu escuta esse barulho já tá achando que tá na hora de escovar o dentro daquela cagada pra ir trabalhar né Lazarento é o véio do saco passou aqui pra te mandar um beijo então Fernanda garanta que você esteja bem hidratada né é por mais que a gente cuide pra que né todas essas condições elas estejam adequadas né dificilmente a gente consegue barrar o que é uma dificilmente a gente pode barrar o que é uma uma reação fisiológica André sapato novo te respondi Nilchu Lucas cruzinski bom dia Lucas e aí meu amigo Leocard começou a academia há três meses só que já falei pra ele com calma daí ele fica fazendo bíceps todo dia tentando pegar peso além do que consegue poderia mandar uma mensagem pra ele vou pedir pro véio mandar uma mensagem pro seu amigo pro seu amigo Leocard Leocard meu filho veja bem cabrinha todo castigo pra cabra assim que nem tu é pouco tu vai ficar com a dor no bíceps tu não vai conseguir limpar suas partes quando tu for no banheiro vai sair fedorento dali e aí meu filho aí a tua vida vai desandar tua mulher vai reclamar vai falar na tua orelha vai falar eita tem duas coisas que a gente não tira na vida de uma pessoa chatice cheio de bunda para de fazer isso menino Leocard Leocard deixa de ser um cabrinha custoso cabrinha safado cabrinha tome tenência eu hein Leocard verdade para de fazer isso isso daí é uma coisa muito errada Augusto Carvalho o jiu-jitsu conta como cardio? não o jiu-jitsu conta como jiu-jitsu tá se você quiser fazer cardio você tem que fazer outra hora tá fato que quanto mais você treinar jiu-jitsu mais você vai ficar bom no jiu-jitsu né mais apto para isso mas não conta como cardio é menino quer fazer jiu-jitsu? o que seria indicado fazer outro cardio moderada intensidade você pode fazer isso daí eu preferiria né que você fizesse num horário separado isso é o ideal né pra você ter um horário pro treino de cardio né mas como o jiu-jitsu ele é um treino quando você treina mais destreza então nada contra depois do jiu-jitsu você fazer aí uma cara 20 minutinhos de cardio né pra começar né se você tá começando agora né porque que eu tô te dizendo isso porque se é um cardio moderado o Colégio Americano de Medicina Esportiva fala que você precisa de 150 minutos por semana o que tá meia hora por dia cinco vezes por semana tá bom mas se você já tem alguma coisa vamos começar começa 10 minutos cardio moderado todo dia depois do jiu-jitsu vai aumentando tá Matheus dos Santos rapaz a gente tá na Inglaterra hum hum vou chamar moção eu gostava tanto do moção pessoal nossa tinha dor de barriga quando escutava a moção eu fiz um hormônio eu fiz uso de hormônio por um tempo e parei depois de um tempo fui diminuindo as doses e aumentando o tempo entre as doses até que parei fiz o teste um ano e deu 590 devo me preocupar Matheus eu tô imaginando que você tá falando de testosterona tá então vamos deixar você e toda a torcida do Corinthians do Flamengo do Palmeiras do São Paulo despreocupada desde que você tem uma testosterona acima de 433 nanogramas por decilitro a priori tá tudo bem por que esse número cabalístico porque sabe isso é uma das publicações doutora ai meu Deus do céu como minha memória tá ruim Ruth Klappausch ela tem um livro muito importante já falei pra vocês aqui na live ele é um livro de cabeceira dos endocrinologistas que é andrologia e endocrinologia feminina e ela mostra que os riscos metabólicos eles começam quando você tem uma testosterona abaixo de 433 então se a testosterona tá acima de 430 tá tudo bem 590 tá muito bom agora posso te falar Matheus por favor tá não faz mais isso sem alteração não cara você tá na Inglaterra médico aí é diferente do Brasil os caras eles lidam com o paciente como se ele fosse um problema não como se ele tivesse um problema pra ser resolvido tá e eu não acho que você vai ter um atendimento tão legal assim eu tive notícia eu tenho alguns pacientes que são da Inglaterra e começou a ter uns caras aí que meio que faz o que o paciente quer eu acho que é pior do que o sujeito que atende mal porque pelo menos o sujeito que atende mal ele não te coloca numa situação ruim né o cara que faz o que você quer ele te coloca numa situação ruim você achando que tá indo bem então meu conselho fica na manha 590 tá bom tá lembra que uma das coisas que você pode fazer é usar melhor o recurso de hormônio que você tem nesse caso na refeição pós treino aumento que a sensibilidade do androgênio isso vai muito bem a Jaqueline Oliveira de Amuse de Amozão tem um Fusca que me deixa na mão Raphson vai abrir o capô de Fusca da sua mulher que ela tá chamando não vou comentar essa frase bom dia Amuse bom dia Amozão os opostos se distraem e os dispostos se atraem sabe o Raphson indo salvar o Mozão com o Fusca parado sei sei Raphson esse é irmão desse Raphson eu sei que Fusca que você vai ver da Jaqueline não precisa nem contar você vai mexer no capô de Fusca da Jaqueline Raphson ah Raphson às 8 e 6 da manhã Raphson isso é casal feliz ó fiquem com essa aula isso é uma aula os opostos se distraem e os dispostos se atraem Anrako Raphson 2023 isso vai virar meme Diziane Alves tomei corticoide por 10 dias quarta fire muito bom Camila Lion é exatamente isso quarta fire tomei corticoide por 10 dias tá contando a Diziane Alves e desde o primeiro dia passei a sentir cãibra e enchei muito chegando a ganhar 6 quilos nesses 10 dias desde então não consegui desinchar nem perder peso dicas Diziane não é rápido pra você perder o inchaço que você ganha com o corticoide tá porque ele mexe muito com a sua função metabólica e energética principalmente aumentando resistência periférica e insulina e fazendo com que você tenha aumento da sua fome diminuição da sua saciedade aumenta a sua resposta compulsiva então você tem razão o que tem que fazer o que tem que fazer a gente tem que controlar aquilo que primariamente os corticoides fazem sua resistência à insulina até porque devolver isso ao normal então em primeiro lugar consuma bastante água pra você diminuir os níveis ou tentar diminuir os níveis ou a resposta do sistema renina angiotensina aldosterona tá controle a quantidade de sal mas não corte o consumo de sal você precisa consumir no mínimo 3 gramas de sal por dia tá porque você precisa de pelo menos 2000 miligramas de sódio tá senão isso inclusive faz com que você aumente sua resistência periférica à insulina e piore o inchaço que você tá nossa nossa mas sal então de menos eu achava que desinchava não não desincha não sal de menos estimula o sistema renina angiotensina autosterona pela carência desse nutriente e aí você incha de novo então não corte sal tá 3 gramas de sal por dia 30 a 50 ml de água por quilograma de peso corporal vai pro 50 fracionamento de refeição pra você tudo ajustado é isso pessoal tô 69 minutos aqui pedalando com vossas excelências tô muito feliz quero agradecer a presença de todos quero agradecer os nossos assinantes mandaram sempre perguntas extremamente pertinentes então você tá no instagram considere ser um assinante e poder mandar suas perguntas aqui pra eu responder ao vivo ou eu ou o véio do saco um dos dois se você não é assinante do instagram e quer mandar sua pergunta vai pro youtube e manda um super chat eu leio pra você e te explico tá e fica calmo se não deu hoje amanhã tem mais a gente sempre tem o dia de amanhã pra gente poder conversar tá então muito obrigado pelas assinaturas muito obrigado pelos super chats isso daí ajuda a suportar a nossa página aqui a nossa rede social nossa nação do muse né paulo muse ou o véio do saco no bom sentido não é o papai noel mas sempre respondendo a coisa pra vocês você sabe que eu falava eu imitava o véio pra falar com meu irmão quando ele era pequeno ou você gostou marina meu irmão adorava isso meu irmão o Guilherme ele ele tem uma personalidade muito forte e quando ele era criancinha mesmo nem falava direito tava aprendendo a falar ele já queria fazer as coisas porque ele queria né então não tinha não tinha não tinha muito diálogo com ele e a a minha mãe Heloísa né ela já virava dava um pega nele que o bichinho saia que saia quicando e as vezes ele tinha que meu eu tava com ele e ele tinha que fazer as coisas e eu ele não ouvia de jeito nenhum então o que eu fazia eu imitava o véio do saco Reguilherme cabrinha hum não faça isso não não fi e aí ele ria e obedecia né histórias e histórias ele gostava muito de véio do saco não me surpreendo que vocês gostem do véio do saco também o véio do saco é uma personalidade tá teve uma época que eu joguei um joguinho Clash of Clans e eu montei um clã chamada Sacudos né também em homenagem ao véio do saco né não é o saco escrotal é o saco saco, saco, saco tá bom então bom dia pra vocês todos que vocês tem saco né tenham bastante saco hoje fiquem bem fiquem com Deus nos vemos amanhã 7 da manhã se você é assinante não esqueça de ver o story para deixar sua pergunta tá se você é do youtube avisa a galera da nossa turma do youtube aí que a gente tem tem a live amanhã 7 da manhã Camila Leão tá bom lembrei quem sou eu sem Camila Leão né agenda do final de semana sexta-feira dou palestra na Polícia Militar do Estado de São Paulo sábado estarei em Tocantins em Palmas tá e já aviso eu vou treinar em Palmas quero ver quem que treina de sábado à tarde nessa cidade tá o game não vou contar a academia que estarei que os jogos comecem tá então nos vemos em Palmas tá e domingo estarei na BTFF à disposição de vossas excelências e à tarde no evento do Tades Medeiros meu amigo que é ginecologista o Urodin tá então nos vemos temos várias chances de nos ver esse final de semana Ana Paula tá falando que tá 50 graus em Palmas ah que gostoso Thaís você viu isso né a Thaís que trabalha comigo Thaís vai sofrer Thaís não é legal vai eu e o Guilherme que o Guilherme vai dar aula também eu Guilherme Thaís e a Anatana a Anatana é minha assistente é logo vamos ter uma médica do esporte trabalhando na clínica MUSE olha que legal então todos vamos passar por isso e último lembranete rápido aproveita que tá na Black Friday você tem desconto na Estil Dinho pra comprar bicicletinha né envio grátis se não me engano com o cupom MUSEBF você tem aí 15% de desconto ou 25% de desconto uma coisa assim e a Insider Store também tá com o site todo em promoção usa lá MUSEBF né 15% de desconto aproveita a Black Friday pra gastar os seus seu dinheirinho suado aí mas de um jeito que vale a pena né porque ninguém quer pagar mais caro é ou não é é então tá ó o Bernardo já chegou preciso treinar lindos beijo pra vocês nos vemos amanhã porque agora treino de isquiotibial com bíceps um treino eclético e e e e e e e